Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa medo não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, eu sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Você não vai saber Meu pensamento viaja Em busca de encontrar Amigo Amiga Quando viajo por terra Me sinto mais seguro Em terras de beira-mar Amigo Amiga, procuro Meu coração é deserto Em busca de encontrar Amigo Amiga Ou um rio E quem sabe Um braço de mar Amiga, procuro Amiga, procuro Amiga, procuro Em todo o rio Me lanço De todo o cais Me afasto Molho cidades e campos Em busca de encontrar Caminho de outro rio Que me leve no rumo do mar Amiga, procuro Mas falta amigo Amiga 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 Meu coração é deserto Amigo, amiga, minha ponte O rumo de encontrar Amigo, amiga, um rio E quem sabe um braço de mar Meu pensamento viaja Meu coração é deserto Negra voz, velha só Numa igreja interior Me falando de seu tempo Conta a idade Conta o que restou Onde os filhos que eu criei Fita presa no quintal Me lemrando desse tempo Vejo quem vem meu leito festejar Três meninos nascendo Entre negros sem cor Meninos sentados no chão Quem veio por eles buscar Hoje eu digo oitenta e três Sem diamantes, gravidão Nem pergunto pelos filhos Ligo o rádio, durmo no colchão Hoje eu digo oitenta e três Sem diamantes, gravidão Nem pergunto pelos filhos Ligo o rádio, durmo no colchão Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Crava no chão a paz Sem a qual é fraco, forte E acalmaria engano Pra viver nesse chão duro Tente dar fora o fulano Apodrecer um maduro Pois esse canto latino Canto para americano E se morre vai menino Mortado na fome urbano Teus poucos anos de vida Valem mais do que cem anos Quando a morte é vivida E o corpo vira semente De outra vida querida Que morre mais lá na frente A cor de ferro ou de escuro Ou de verde ou de maduro A primavera que espero Por ti, irmão e hermano Só brota em ponta de cano Em brilho tipo um álcool Brota em guerra e maravilha Na hora, dia e futuro Da espera virá Que morre... 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 Eu sou do longo que di Eu vim trazer, eu vim mostrar Novo jornal, novo sorriso Novo jornal, novo sorriso Propriamente dizer O sol exato Pois hoje eu sou o que eu fui Não desmenti O meu passado Esse jornal É meu revolver Esse jornal É meu sorriso Esse jornal É meu sorriso Meu pai Grande Ainda me lembre Que saudade de você Dizendo eu já criei Seu pai Hoje vou criar você Ainda tenho muita vida Pra viver Meu pai Grande Quisera eu ter sua raça Pra contar A história dos guerreiros Trazidos lá do longe Trazidos lá do longe Sem sua paz Sem sua paz De minha saudade Vem você Vem você Cantar Cantar De onde Eu vim Vem você É bom Lembrar Vem você Todo homem De verdade Vem você Era forte E sem maldade Vem você Vem você Vem você Podia ver Todo filho seu Seguindo os passos E um cantinho pra morrer Pra onde eu vim? Não vou chorar Já não quero ir mais embora Minha gente é essa agora Se estou aqui Trouxe de lá Um amor tão longe de mentiras Quero a quem quiser me amar E aí 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 Estão velha ria lá de casa Cores, corpos, casa A lunar, a terra, assegureu a mãe E o sol vertical, bela estrela de latão Ilusão, ilusão, tudo bem com nosso amor A lunar, a terra, lá em casa minha mãe Não parou de pensar, ver aquele musical Tudo em paz, se eu morrer, não me esqueço de vocês A felicidade é como a luz Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A felicidade é como a gota de orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila E cai como uma lágrima E cai como uma lágrima Cai como uma lágrima de amor E cai como uma lágrima de amor E cai como uma lágrima de amor